E hoje até esse dia 13 vai ser uma tensão no Brasil todo aí, a maioria da população, que eu acredito que é a maioria, que não quer acreditar que isso está acontecendo. Gente, se o cara, ele é odiado por integrantes da própria, vamos falar uma palavra mais pesada, do próprio grupo que ele convive, o próprio grupinho deles lá não quer ele como ministro da justiça. Eis um dos motivos que ele vai ser indicado ao ministro, pelo menos é o que muitos sites falaram aí nos últimos dias. Se eles não querem ele lá, ele vai dar certo nesse cargo máximo aí que estão oferecendo a ele. Seria loucura se o Senado passar isso, mas daqui até o dia 13 eu não duvido nada nesse país. Não gosto, não acredito em senadores nem em deputados. Tem um ou dois, três, três, Girão, Magno Malta. Quem mais? Não dá para achar mais, né? Foi candidato à presidência, esqueci o nome dele. E deputado, deputado Nicolas. Tem, o resto é tudo fala, 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 fala e não faz nada. Quem você vê articulando, se movimentando, fazendo alguma coisa são esses. Os outros estão apagados. Pelo menos, o que eu vejo é só muita falação. Agir mesmo, que é bom, quase nada. E essa aí, né? Quase cinco pontos. Aspas, diz ex-assessor. E novo áudio sobre suposta rachadinha para já. Ah, mas... Acusou o governo Bolsonaro. Acuse-os daquilo que você é. Acuse-os daquilo que você faz. Essa é a lei deles, né? É complicado. Bastante abalada ainda com essa notícia aí. Essa indicação, mas não tem outra coisa, né? Não dá para a gente ficar muito preocupado. Tem que esperar. E ver o que vai acontecer. Torcer para que não passe, mas já sabendo que passou, né? E ver o que vai acontecer. E ver o que vai acontecer. E ver o que vai acontecer. E ver o que vai acontecer.